Música Irineu Ribeiro é um dos artistas que está expondo aqui na mostra. Irineu, você está aqui atrás com a sua belíssima escultura. Você falou que ela é feita do barro das paneleiras, então é muito difícil. Como é que você conseguiu dar essa sutileza para essa escultura? Embora o barro das paneleiras seja um material meio difícil de dominar, mas eu consigo, porque eu já tenho isso em mim, eu consigo dar a sutileza, porque é um barro meio rústico, ele não dá muita possibilidade, mas quando o artista é teimoso e trabalha com o coração, ele consegue tirar leite de pedra e eu consigo dar a sutileza desse material, apesar dele ser bastante rústico. Fala um pouquinho então dessa história, é o poema Virgem, né? É o poema das Virgens, que é um clássico do padre José de Anchieta e sendo ele um ícone da nossa história, eu resolvi representá-lo nessa situação. É muito difícil escolher uma obra para a gente poder falar sobre ela, afinal são 120 expositores, são 120 capixabas que mostram toda a sua criatividade aqui no Vitória em Arte. Mas também é impossível passar por aqui e não observar esta obra belíssima, que é da Águida Valentim. Águida, qual foi a linguagem que você utilizou, o que você quis expressar nessa sua obra? Olha, é uma escultura de parede que eu quero representar o fundo do mar, né? Os corais, é uma coisa que me encanta muito, mergulhos, peixes, né? E esse coral especificamente, ele lembra umas flores, né? Então eu até dei o título dela de coral flor do mar. E a minha intenção foi exatamente botar essa harmonia que a gente tem dentro do mar, trazê-la cá pra cima. Qual que é a grande diferença de fazer uma amostra coletiva como essa e uma amostra só dos seus trabalhos? Olha, o trabalho individual é importante, a gente está mostrando, mas dentro de uma coletiva há uma interação, né? Há uma troca, há uma harmonia diferente, né? Todos aqui juntos, né? E dá uma força pra arte no Espírito Santo, né? O sindicato faz isso já há nove anos, né? O nono Vitória em Arte. E isso já virou um marco, né? Então eu acho que isso é muito importante pras artes plásticas no Espírito Santo. Então você está convidado a vir aqui no Casarão Cerqueira Lima conferir a amostra, que é a nona edição do Vitória em Arte. Está belíssima, vale a pena conferir o trabalho desse 120. Artistas Capixabas. A amostra vai ficar até o dia 2 de dezembro, então não perca tempo. É só vir aqui na Cidade Alto, em Vitória, pra conferir a exposição. E mais uma vez, a empresa ArcelorMittal Tubarão está patrocinando um evento de cultura, Sidenberg Rodrigues. Hoje, vocês recebendo, a empresa recebendo esta homenagem aqui da Vitória em Arte, só mostra que a empresa cada vez mais procura não só produzir aço, e sim cultura, levar cultura a toda a comunidade. Pois é, Rana, a gente está muito feliz, né? Hoje, inclusive, além dessa mostra aqui, Vitória em Arte, a gente está patrocinando um CD de 20 anos, o Alexandre Lima, mostrando que a gente está muito atento às questões do tecido social, e esses benefícios que a gente consegue com as leis de incentivo, a gente retorna pra população, exatamente pra inspirar o tecido social, pra mostrar o cliente melhor. A gente está vendo obras lindíssimas, mais variadas de estilo dos nossos artistas. São 120 artistas capixabas aqui hoje, que beleza, né? É um polírio pros olhos da gente em tempo de crise, né? E eu sei que além das mil facetas que você tem, além, gente, olha, ele é gerente da ArcelorMittal Tubarão, ele é músico, ele é roteirista, cinegrafista, e hoje eu descobri que você também é escultor, então eu acho que tem uma pontinha a mais, um gostinho a mais de estar aqui hoje, né, Siderberg? Pois é, hoje não tem obra minha, exposição aqui não, mas eu estou vendo, inclusive, pessoas que me superam em muito, e faz eu ver que eu tenho que aprender muito em termos de arte, porque ver uma obra do Irineu, por exemplo, né, escultura, um escultor de Vitória, Penitência, são pessoas que, além da humildade, né, eles têm essa grandiosidade da competência, e a gente acredita que humildade com competência realmente é a arte, né, a arte é isso aí. É mostrar cada vez mais que os capixatas devem sim valorizar a sua cultura, valorizar os seus artistas, tem muita coisa que sai, que é muito bom aqui dentro do nosso estado. Com certeza, quando a gente se torna uma empresa sensível, igual a Solomital tem se mostrado, né, a gente está inserido nesse tecido social que a gente participa, exatamente jogando esse corante do reconhecimento para evidenciar esses talentos, e a gente ter a chance de colocar essas pessoas em foco de forma que o talento dela seja não só visível, como valorizado pelos próprios capixabas, né. Foi assim com o Maurício de Oliveira, foi assim com a Anatecia Lopes, foi assim com a Orquestra do Espírito Santo, que a gente foi os primeiros incentivadores da orquestra, e com todas essas outras esferas, né, da cultura, a gente acha que é imprescindível, né, as pessoas não querem só a comida, né, as pessoas querem cultura, diversão e arte, e a gente acredita que a arte dá uma projeção e um senso de finalidade, embelezando essa trajetória chamada vida, né.